Olá, jovens! Com grande alegria eu informo a chegada do meu novo livro Raciocínio Matemático 2, com mil questões de provas resolvidas. Completando assim a série Raciocínio Matemático, cada livro, volume 1, volume 12 e volume 3, cada um deles com mil questões de provas resolvidas. O volume 3 é de questões de vestibular, o volume 1 é de questões de matemática básica e o volume 2, que é o que chegou agora, é para aqueles concursos chamados de Escolas Técnicas e Militares. Então ele é indicado para quem vai fazer prova para o Colégio Militar e ingresso no Ensino Médio, Colégio Naval, EPICAR, CFN e EAM, que são provas da Marinha, e também para os CEFETs, CEFETs ou Institutos Federais, também conhecidos como Escolas Técnicas. O Raciocínio Matemático 2 tem... 510 páginas. E aqui nós temos mil questões de provas resolvidas. Cerca de 500 dessas questões são do Colégio Militar e Ensino Médio. Então o pessoal que vai fazer prova para o Ensino Médio do Colégio Militar, esse é um livro indicado que aborda essas questões. Agora, quem vai fazer Colégio Naval, EPICAR, CFN, esse livro também é muito útil, porque o que você precisa é estudar a matemática, desenvolver o seu raciocínio, desenvolver o seu conhecimento da matemática. Então eu já fiz vídeos apresentando o conteúdo desse livro, né? E eu quero então informar agora que ele está disponível. Chegou o pessoal que fez compra antecipada pela promoção de pré-venda. Eu agradeço a todos. E nós já estamos enviando as remessas dessas primeiras encomendas, tá? Metade delas foi hoje, a outra metade vai amanhã. Então todo mundo que já comprou o livro, já vai estar o livro sendo enviado aí pelos Correios. Então o pessoal que fez prova para o Colégio Naval agora, por exemplo, eu espero que vocês tenham sucesso. Agora, tem gente que fez a prova só para testar, né? Fez a prova só para conhecer. Na verdade, vai fazer o concurso, o curso preparatório no ano que vem. Então, começa a estudar agora, porque o tempo é um bom parceiro. Não deixa para estudar em cima da hora, não deixa para estudar quando estiver faltando só poucos meses. Começa a estudar logo. Esse livro, ele não foi feito para você chegar na véspera da prova e sair resolvendo a prova do ano passado, prova do ano retrasado. Não é isso. É um livro para o seu aprendizado. As provas tiveram as suas questões divididas em capítulos, divididas por assunto e colocadas em ordem de dificuldade. Então é um livro para você ir resolvendo as questões de provas, resolvendo e olhando as resoluções, à medida que você estuda, à medida que você aprende a matéria. E como todos os livros da série Raciocínio Matemático, ele usa encadernação em espiral, porque ele é para você fazer isso aqui, manusear o livro. Você coloca lá em cima da mesa, coloca o caderno do lado, olha lá as questões da prova, tenta resolver, depois você olha as respostas e olha as resoluções. E conforme você vai fazendo isso, você vai melhorando o seu conhecimento e o seu raciocínio em matemática. E eu agradeço também a quem está comprando o volume 1 e mais volume 2, ou volume 2 mais volume 3, ou os 3. Lembre-se, isso aqui é a matéria do ensino médio, isso aqui é a matéria do ensino fundamental. Primeira parte, segunda parte. Então aqui você está em torno do nono ano, oitavo ano, nono ano, né? Geometria, Algebra e Aritmética, que é exatamente o que é cobrado nesses concursos que são feitos no final do ensino fundamental para ingresso no ensino médio. Matéria do ensino médio e matéria de matemática básica. Porcentagem, juros, regra de 3, frações, MMC, tudo isso aqui. E se você tem dificuldade nessa parte da matéria, que é muito importante, a matemática básica, é o início de tudo, lembra vocês que esse livro, volume 1, ele tem um companheiro, que é o Base Matemática. São 5 mil exercícios, mais a teoria que você precisa para estudar essa matemática aqui. Agora, o mais importante de tudo para você que comprou esses livros, você tem que estabelecer um ritmo de estudo, você tem que resolver essas questões que são divididas em testes. São testes de 10 questões cada. Você tem que criar o hábito de fazer, por exemplo, dois testes por semana ou três testes por semana, dependendo do tempo que você tem. Se você está mais próximo do concurso, vai fazer cinco testes por semana. Ok? Então, boa sorte para vocês aí nos concursos.